e vamos lá adquirir o passe de batalha tá quase que eu vacilei ai 1500 pesos ai, eu não sei se eu comprar mano, mesmo preço velho tá, o preço não mudou viu galera é o mesmo preço vamos adquirir esse passe de batalha mano da season nova que é a capítulo 2 tá galera equipada, tem essa, tem esse carinha aqui mas não vai ser do sarinha velho, da hora pra dar beleza ai eu passo, tem esses itens aqui né galera, eu passo do lado aqui eu passo rapidamente, tem os V-Bugs, tem o estilo do geléão tem essa mochila escrota, esse rastro de gelé, V-Bugs normal, tem esse aqui muito louco, pé de parede dancinha essa é massa hein mano, sentiu a dança vamos ver, tem a marreta, marreta de meleca esse tiro de bombeira um tirinho dela, dancinha, da ondinha da hora hein velho, olha isso vamos ver o que mais aqui mano bambule esse aqui cai o bola 8 mais uma faquinha aqui, dupla outra dança meio esbrota V-Bugs os gliders outro estilo aqui tá galera que massa, pula pula mano da hora outro glider, massa e o último estilo que ele era da roupinha essa aqui da hora, oh a última foi realmente massa mano primeira vez que vocês não cagaram na última roupinha mano muito massa galera que gostou deixa o like aproveita o Fortnite aqui muito obrigado por tudo tudo e bom dia até mais tchau tchau